Estamos começando mais um ano e se você, como muita gente, já está cansado e como dizem por aí, querendo que o mundo acabe em barranco pra você morrer encostado, o Chai Terapia de hoje é pra você. O que será que essa tal sociedade do cansaço tem feito em sua vida? Tenho certeza que a maioria de nós tem se sentido extremamente cansado, sem energia quase que o tempo inteiro. Nós vivemos acelerados, sempre a ponto de perder um compromisso, sempre cumprindo uma agenda que parece que não tem fim e que só aumenta de tamanho. E o pior, não estamos mais conseguindo descansar, repor essas energias ou desacelerar. Parece que nunca é suficiente, parece que sempre temos um estoque imenso de cansaço que é infinitamente maior que nossas capacidades para relaxar, sossegar e descansar. Aliás, descansar, isso quase não é permitido mais. Descansar é visto como preguiça, como fraqueza e isso nos leva à servidão desse cansaço que está nos matando. Agora, sabe o que é mais surpreendente? Por mais incrível que pareça, esse estado de esgotamento é causado pelo excesso de positividade da nossa era. Surpreendente, não é mesmo? Essa é a teoria do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, descrita no seu livro Sociedade do Cansaço, a qual eu também compartilho os mesmos pensamentos dele e recomendo muito a leitura desse livro. Para ele, esse excesso de positividade, que está em todos os lugares, acabou morando dentro da gente também. As mensagens que são passadas diariamente para nós, pelas mídias sociais, pela internet, pelos jornais, até mesmo pelas teorias sobre o ser humano, pela ciência e pela forma como é comunicada a ciência, nos gritam que a felicidade e o sucesso dependem de nós mesmos, que devemos ouvir nossa verdade interior, que nós temos o poder interior para mudar nossas vidas e realidades, que podemos conseguir o que desejamos, basta querer e lutar. E o mais enganoso dos pensamentos, que somos seres livres para decidir sobre nossas vidas. Só que ao invés de estarmos produzindo sucesso, felicidade, liberdade, alegria, nós estamos produzindo depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e burnout. Burnout é um esgotamento máximo relacionado ao nosso trabalho. É se matar de trabalhar. As taxas de ocorrência desses fenômenos, da depressão, da ansiedade, etc., estão aí para todos verem e só estão aumentando. E essas doenças têm algo em comum. Elas carregam o sentimento de que não temos direito de dizer não. Ao sentimento de que somos livres para fazer tudo, que temos o poder para conseguir tudo. Ou seja, esse excesso de positividade. Conseguem ver esse problema aqui? Quando tudo depende só de mim e do meu poder interior, eu me torno o escravizador de mim mesmo. A noção de liberdade pessoal torna-se apenas a ilusão necessária para eu continuar a me escravizar. E é uma forma de violência contra nós mesmos. Estamos, na verdade, competindo com nós mesmos o tempo todo, procurando nos superar sempre, até sucumbirmos. É como se a morte ou o suicídio se tornasse o troféu, a realização máxima que mostra que você venceu a si mesmo. Eu sei que tudo isso que eu falei pode ser muito duro ou até mesmo te gerar uma angústia sobre o modo como você vem vivendo sua vida. Mas o meu intuito é abrir seus olhos para você ver o mundo de maneira ampliada e poder escolher agir de forma a atuar em sua realidade. Ao meu ver, essa é a real liberdade que temos. Não a de fazer o que queremos, mas a liberdade de escolher o caminho que queremos trilhar. Para que você possa ser um agente de escolhas melhores na sua vida. Os antídotos para se curar das venenosas causas dessa sociedade do cansaço são bem fáceis. E estão disponíveis para qualquer um. Mas eu tenho que avisar, será um desafio colocá-los em prática. Principalmente para aqueles que já estão super inseridos nessa sociedade do cansaço. Mas só não desista de usar os antídotos. Assim como você aprendeu a ser cansado e escravo de si mesmo, você pode aprender a deixar de ser. Então, contemple mais. Reserve tempo de qualidade em meio à natureza. Vá para uma cachoeira, para um lago, um lugar que você goste e só contemple. Procure ver o perfume das coisas. Estabeleça também laços reais e não virtuais com os outros. Valorize ter mais tempo com a sua família, em refeições juntos, programas da natureza, por exemplo. Tenha tempo também com a sua comunidade. Coloque como meta participar mais de projetos sociais. Entre para grupos sociais sadios que estejam atentos ao bem social. Envolva-se com a sua comunidade. E coloque seus filhos para fazer isso também com você. Eles aprendem com o seu exemplo. E como exemplo prático disso tudo, nós temos o Shabbat, o sábado. Um recorte de tempo no final de cada semana para exercitarmos o desacelerar, a contemplação e as relações com a nossa comunidade. Um dia em que temos o direito de nos desconectar com essa loucura toda para ser o que deveríamos ser. Seres contemplativos de toda beleza que nos cerca e voltados para o nosso próximo. Até mesmo Byung-Chul Han comenta sobre o Shabbat em seu livro. Agora, imagine o impacto que essa mudança de visão teria em nossa sociedade. Só imagine aqui, parafraseando aqui o John Lennon. Que seu ano seja de mudanças reais na sua vida. E que você possa se libertar de toda a escravidão que te diminua, que te aprisione, que te leve às doenças e ao esgotamento. Esse é o meu desejo para você e para mim também. E eu espero que esse vídeo traga reflexões para você. E se você gostou dele, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, esse conteúdo se torna mais relevante. Mais pessoas terão oportunidade de ver também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. Um grande abraço e até breve. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Onás PC. A CIDADE NO BRASIL